É, ficou pra mim mostrar a Polícia Federal. Eu não quero vir aqui num congresso de informática, né, num evento de informática com pessoas que saibam informática pra falar de crime cibernético na parte técnica. Nem vou conseguir. Eu tava ali atrás, 90% das coisas que foi falada aqui eu não entendia absolutamente nada, né. Eu falei, meu Deus do céu, que língua é essa que essas pessoas estão falando que eu não tô entendendo. Mas eu vou falar da parte jurídica, como a Polícia Federal atua no crime cibernético. Por quê? Só pra posicionar vocês, a investigação na polícia, ela funciona com o delegado e com os seus auxiliares. Agentes, escrivãs, papiloscopistas e o perito. E o perito saca de informática, sabe de informática, sabe muito de informática. O delegado estuda cinco anos direito. E depois que entra pra polícia, estuda direito penal, né. Então, é muito mais específico. Então, não dá pra ficar falando aqui da parte técnica. Vamos falar da parte jurídica. Então, vamos lá. Como a Polícia Federal atua no crime cibernético, tá. A primeira coisa que a gente tentou fazer é o seguinte. É novo, é técnico, é complicado e os números são inimagináveis. Eu quero que vocês guardem um número. 90 mil inquéritos policiais. Esse é o número de inquéritos, de investigações que a Polícia Federal tem hoje. Isso ocupa mais ou menos 50% do nosso tempo. Os outros 50%, a gente usa pra ficar criando os nomes das nossas operações. São os nomes... São os nomes legais pra caramba. São bem criativos, né. Tô brincando, gente. Tô brincando. Já tem um livro lá. É só você abrir o livro. Vai lá, lá. Hoje é essa daqui. Vai. Tá. Então, 90 mil inquéritos policiais. Como a gente vai trabalhar isso? Tá. Ó, a CPI da pedofilia falou que tem que ter um serviço específico de crime cibernético. Aí, vamos ver a quantidade de crime cibernético que tem. E você dá de cara com números, como eu falei, inimagináveis. Eu vou falando aqui alguns no decorrer da nossa palestra. Então, quando nós começamos, o nosso principal produto de matéria de atuação era a Caixa Econômica Federal. Porque o primeiro crime que a gente foi se preparar para atuar foi o crime de Internet Bank e o crime de cartão clonado. Por que isso? A gente tinha que se preparar antes de receber todo o aparato que vem. Porque os ataques de negação estão acontecendo. Os defensemen estão acontecendo. Todos aqueles ataques que, segundo o CERT relata, que são 2 mil ataques às redes de governo por hora, dá 17 milhões, mais ou menos, por ano, para o direito penal, é uma tentativa de fraude, uma tentativa de ataque, é uma tentativa de crime que deveria ser investigado, tá? Pelo princípio da obrigatoriedade. Então, a gente falou, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se organizar. Por que se organizar? Porque nós temos, como eu falei, 90 mil inquéritos policiais. Só a Caixa Econômica Federal, em cartão de crédito e Internet Bank, são 160 mil fraudes por ano. 160 mil fraudes. No projeto de lei do senador Eduardo Azeredo, que agora é deputado, previa, e a gente trabalhava com isso, porque estava ainda como projeto de lei, e depois desse artigo não vingou, qualquer infração penal, qualquer crime cibernético praticado em mais de um Estado, era atribuição da Polícia Federal. E aí, a clonagem de cartão, o Internet Bank, ele é feito assim. Você está num Estado, e você ataca uma conta de outro Estado, ou de outro país, né? Mas, no nosso caso, seria Estado. E aí, nós fomos procurar quais são os números disso daí, porque a gente ia pegar, além da Caixa Econômica Federal, a gente ia pegar Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, HSBC, qualquer banco. E nos deparamos com o número da FEBRABAN de um milhão de fraudes por ano. Então, você sai de 90 mil inquéritos, para 1 milhão 160 mil inquéritos por ano. Então, a gente tinha que se organizar. Se organizar como? Conversando com os nossos parceiros, com a Caixa Econômica Federal, e com o Ministério Público Federal e com a Justiça Federal. Não dá. É impossível. O princípio da obrigatoriedade, do jeito que muitas policiais, muitos procuradores e muitos juízes entendem, que é, tendo a notícia de um crime, tem que se instaurar uma investigação formal, essa investigação formal, que tem prazo, que é o inquérito policial previsto logo no início do Código de Processo Penal, essa investigação formal, ela inviabiliza o país. Ela inviabiliza o país. Como? É só você colocar em números, eu tenho 90 mil, e de uma hora para outra, eu passo a ter cerca de 1 milhão e 200 mil inquéritos policiais. Não dá. E os números vão aumentando. Como não existe previsão para o crime cibernético, foi falado aqui pelo colega do Rio Grande do Sul, foi falado pelo doutor Capanema, como não existe especificamente o crime cibernético já tipificado, nós utilizamos o artigo 256, que é atentar, desculpa, atentar contra segurança e funcionamento, quer dizer, um crime de mais alta tecnologia, o artigo 266, que é interromper, perturbar serviço telefônico, telegráfico, radiográfico ou qualquer outro. Mas, principalmente, nós começamos com o furto, como eu falei, nos preparando para o Internet Banking. Então, a gente atua, a gente dá de cara no nosso dia a dia, com amadores, com hackers, com crackers, com grupos de pressão, crime organizado terrorista e contra estados. A polícia federal vai só até o crime organizado. A partir daí, entra o exército, porque o exército tem todo aquele aparato que foi colocado aqui pelo tenente coronel, tem o centro de guerra eletrônica, e, em guerra declarada, ele tem a autonomia para poder utilizar, para poder agir. Hoje, a gente não imagina o exército na rua, em um evento, mesmo em um grande evento, e fazendo uma investigação. Imagina o exército cumprindo o mandado de busca e apreensão. Isso a gente não imagina. Mas, em casos de guerra declarada, quem vai atuar é o exército. Então, a polícia vem até o crime organizado. E por que eu falo amadores? Hoje, vocês têm mais conhecimento técnico do que eu para saber isso. Antigamente, um hacker, ele tinha um conhecimento de computação excepcional. Hoje, você entra na internet, bota num buscador, coloca lá que você quer uma ferramenta para fazer um ataque de negação do sistema, você encontra. Você coloca que você quer um programa para fazer uma busca de uma senha, um phishing, qualquer coisa, você encontra. E já está pronto. Então, você não precisa de muitos conhecimentos técnicos para fazer isso daí. Com pouco conhecimento, você faz. Foi até engraçado, na Rio+, 20, eu vou até falar da Rio+, 20, no final, mas, na Rio+, 20, nós identificamos uma pessoa, um hacker que queria fazer lá o ataque contra o site da Rio+, 20, e eu precisava identificar a casa dele. Então, eu mandei uma equipe para ir na casa dele. Na hora que a viatura passou, ele já começou a falar, a casa caiu, a casa caiu. Falar no Twitter, né? Ele ficou desesperado, ele sumiu, garoto. Sumiu. Não sei se ele ia fazer alguma coisa ou se só estava ali de brincadeira, mas é um amador, porque a gente só passou na frente, a gente não fez nada, não estava nem de preto a galera. Nós formamos 15 grupos especializados em combate a crime cibernético, principalmente nas cidades onde serão sede da Copa do Mundo, aproveitando para que, em 2014, a gente possa atuar nesse evento. Também nós começamos a compor a rede da Interpol 24 barra 7. A gente já tem alguns protocolos muito bons de cooperação internacional. A gente já tem com a Microsoft, com o Facebook, com o Twitter, que dá uma resposta muito legal. Em matéria de cooperação policial, o tempo é ótimo. Já recebi coisa com um, dois dias. Em matéria jurídica, isso é excepcional, isso é um tempo maravilhoso. Em matéria de crime virtual, isso é uma eternidade. É uma eternidade. Você está vendo que o cara vai cometer o crime, que ele vai cometer o ataque, você precisa de todas as identificações dele. Dois dias depois, você recebe a resposta. O Rio mais 20, foram duas semanas apenas, e aquele período de chefe de Estado ali, foram três dias somente. Como nós recebemos na sexta-feira, os chefes de Estado já tinham ido embora. Se era para ter feito, iria acontecer. Mas nós conseguimos identificar, dois dias depois a gente já tinha resposta. Ótimo, maravilhoso, não aconteceu nada. Mas a gente precisa diminuir esse tempo. Então, a gente precisa de informação, capacidade de ação e reação aos ataques cibernéticos, proatividade e preparação técnica e operacional. Na Polícia Federal, nós temos somente um cargo que prevê uma especialidade técnica, que é o cargo de perito. Então, o cargo de perito, ele é subdividido. Você tem perito informático, você tem perito contábil, você tem perito engenheiro, e cada um trabalha dentro da sua especialidade, quando dá. Quando dá. Tem superintendências pequenas que têm dois, três peritos. Pintor, geologia, ferrou, filho. Ferrou. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos 11 peritos em informática, que nós temos uma quantidade até muito boa. Mas nós não temos o agente de Polícia Federal com o cargo específico em informática, com a formação específica em informática. Nós exigimos terceiro grau qualquer faculdade. Então, dentro do quadro que nós temos, nós estamos garimpando quem tem a faculdade de informática, quem já trabalhou com isso, quem gosta desse tipo de coisa, para trabalhar conosco. Então, como eu falei, nós tínhamos que arrumar a casa, né? Arrumando a casa, a gente fez o projeto Oraco, o projeto Tentáculos, fizemos uma aquisição grande de equipamentos, e a estruturação das delegacias de repressão a crime cibernético. Aprendemos muito com o projeto Tentáculos, que foi sobre fraude bancária, né? Tanto o cartão de crédito clonado, quanto o cartão clonado, quanto as fraudes de Internet Bank. O projeto Oraco já são os ataques de negação, já são os ataques de defesa, já são os ataques de infraestrutura. Aprendemos muito com isso. Para quê? Para que a gente pudesse adquirir os equipamentos. Nós tivemos agora na ISS, uma feira que teve lá em Brasília, maravilhosas ferramentas para serem utilizadas. Nós estamos comprando diversas ferramentas de monitoramento, de análise de business intelligence. Mas há três anos atrás, essas ferramentas não iam adiantar de nada para a gente. Porque nós não estávamos preparados. Nós tínhamos, só no Rio de Janeiro, vou falar alguns números do Rio de Janeiro. Hoje, eu tenho 30 investigações em crimes cibernéticos. Eu teria, quando nós começamos, 1.300. 1.300. O inquérito policial, ele tem um prazo. Dentro de 30 dias, ele vem para a mão do delegado, tá? E ele tem que voltar ao Ministério Público para que o Ministério Público dê mais prazo. Ele tem prazo, ele é formal. Para que ele chegue no Ministério Público, ele passa pelo delegado, pelo escrivão, pelo cartório, pela corrigedoria, pelo protocolo, pelo protocolo do MP, pelo protocolo... É tanta gente que ele passa que ele demora uma semana para ir, uma semana para voltar. Imagina fazer isso com 1.300. Imagina fazer isso com 36 mil, que são os números atualizados de fraudes bancárias, eletrônicas, quer seja de internet, quer seja de cartão de crédito, aqui do Rio de Janeiro. 36 mil. Eu teria, eu sou o delegado responsável por essa área, eu teria 36 mil inquéritos. Não dá tempo nem de olhar, não dá tempo de assinar, eu acho que eu ia criar um carimbo só para poder pedir vista. Então, todos esses sistemas estão numa base, uma grande base de dados da polícia, que é a Sintepol, tá? E faz o quê? Todas as informações vão para esse banco de dados e são analisados. A partir daí, é que você tem os relatórios e a partir daí, você tem uma investigação. Tá? Uma investigação. Ao invés do princípio da obrigatoriedade fazer com que nós investigássemos ou nós instaurássemos um procedimento formal para cada notícia de crime, nós agora temos a junção de todos eles. E o que era engraçado era o seguinte, nós recebimos a informação de crime, um exemplo da Caixa Econômica que falava assim, a conta XYZ da agência XYO foi fraudada. Aí eu recebi aquilo, tá bom. ofício para a Caixa Econômica Federal, por favor, me mande as operações. Não posso porque é segredo sigilo bancário. Vocês estão de brincadeira, né, cara? Vocês não podem estar falando isso. Mas a gente enfrentava isso daí. Aí o gerente da agência Praça XV falava assim, ah, então isso daí é só com o jurídico, aí manda para o jurídico. E aí a gente ficava interminavelmente. Então, a estrutura veio em 2008 com o projeto Tentáculos, que fez com que cada fraude era um inquérito, cada cartão clonado era um inquérito. E nós fizemos o quê? Desenvolvemos um banco de dados, criação dos grupos, instalação no grupo. os limites da investigação. Falta de conhecimento dos atores, todos os atores, tá? Menos o hacker, que o hacker tem conhecimento. Mas todos os atores, polícia, Ministério Público, Justiça, tá? Você falar que aquela fraude que eu mostrei lá, elas são interconectadas, era difícil explicar isso. Eu consegui arquivar 1.300 inquéritos. Uma procuradora não aceitou, ela não entendia isso daí. E eu fiquei com 130 inquéritos trabalhando da maneira antiga ainda. Aí ela falava assim, tem que ouvir fulano de tal. Aí eu escrevia pra ela, doutora, fulano de tal é vítima de acordo com a página tal. Aí ela, ouvir fulano de tal pra saber aonde ele guardava o cartão de crédito. Aí eu ofici-se a delegacia de Polícia Federal em Marabá por carta precatória pra ouvir a fulaninha de tal pra saber onde ela guardava o cartão de crédito. Não aceitou. Mas a grande maioria aceitou e hoje, ao invés de termos 411 mil inquéritos policiais que são as 411 mil fraudes da Caixa Econômica Federal que são investigadas por esse novo sistema, nós só temos cerca de mil inquéritos de crime cibernético. Então é uma conta assustadora. Por quê? Porque elas estão interligadas. Porque quando tu dá um clique, sai mil espampos. Mole? Então a falta do conhecimento dos atores demora no deferimento de cautelares. Eu falei da cooperação internacional que o Twitter ou o Facebook me dá a resposta com dois dias, uma cautelar muitas vezes demora vários dias para sair. E se você não for lá conversar com o juiz a coisa não sai. Necessidade de autorização judicial para preservação de dados. A gente só tinha a instauração do inquérito policial vários meses depois da informação do crime. Então quando você ia pedir os dados cadastrais, dado de IP, dado de log, qualquer outra coisa que você fosse pedir a um provedor de acesso, ele falava não tem mais. Não tem. Sou obrigado a guardar? Não tem. Acabou. E você não tinha nem como começar a investigação. E o princípio da obrigatoriedade que era feito de... era entendido de uma maneira ao nosso ver errada. A outra necessidade era a mudança no direito penal. Por quê? Porque o tipo penal não existe. Já foi falado pelo colega aqui logo de manhã 8 horas da manhã volto a falar. O projeto de lei do deputado Paulo Teixeira que o pessoal brinca fala que é da Carolina Dickmann que por sinal as fotos eu tive que ver por questões profissionais. profissionais, né? Não foi por causa dela não porque ele já se empenhava pra caramba por causa disso. A gente fez um debate tanto com o deputado Azeredo quanto o deputado Paulo Teixeira e eles se empenhavam nisso daí. Mas precisava de um marco apesar da gente já trabalhar com o furto apesar da gente já trabalhar com os ataques contra a infraestrutura havia necessidade de uma instalação específica da tipificação do direito do crime cibernético. Mas além da mudança no direito penal nós temos que ter mudanças no processo penal. Por quê? Fala pra mim onde é que é o local do crime cibernético? Aonde? Eu tô aqui faço uma fraude a conta é lá em Marabá. Sabe onde é que era feita a investigação gente? Lá em Marabá. Porque o STJ entendia que era aonde se subtraía o o bem do lesado. Então o que que acontecia? Vamos lembrar o código penal é de 1940 o código de processo penal é de 1941 discutidos votados na década de 30 provavelmente né por pessoas que nasceram quando? Em 1800 e Burdoada. Que foram criados por pessoas que nasceram em 1800 e Burdoada. Claro foi isso daí. Então você no código de processo penal tem lá ao se deparar com o crime a autoridade policial deve ir ao local se eu for a 1300 locais a 36 mil locais eu tô frito não faço outra coisa e nesse trânsito aqui do Rio de Janeiro eu nem vou né não consigo nem ir pra fazer isso porque há necessidade de mudança no processo penal local de crime qual é? Não dá mais pra falar tá? A internet não tem fronteira competências para o julgamento quem é o competente pra julgar isso daí? É o é o juiz aqui do Rio de Janeiro é do Maranhão é de Brasília a gente não tem essa definição a prova digital ela é aceita? Não é aceita? Ela é muito contestada isso daí por quê? Falta de conhecimento dos atores a busca e apreensão na internet pode ser feita? Eu olho lá e vejo todo o conteúdo do crime lá no computador o provedor tá lá em Samoa falaram de Samoa aqui hoje de manhã lá na 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 Xexinha sei lá onde é que tá posso ir lá e pegar? Posso? O juiz vai validar essa prova? Busque a apreensão porque quando o juiz despede lá busca e apreensão eu vou na casa do sujeito toque, toque, toque né? Senhor cidadão por favor senhor por favor abra sua porta que eu vou entrar que eu vou pegar o seu HD ótimo e na internet? Não dá e mais uma vez o princípio da obrigatoriedade então aqueles números que eu falei como trabalhar com isso com o princípio da obrigatoriedade a cada notícia de crime você teria que instaurar um procedimento formal um milhão de fraudes bancárias 160 mil fraudes por ano na caixa 2 mil ataques por hora 480 480 milhões de novos vídeos isso daí eu vi num programa nem sei se é verdade foi o cara lá que falou tá? mas esse daqui a mulher falou tava do meu lado numa tava do meu lado num num evento em Brasília eu tava na mesa com ela fazendo uma mesa um debate e ela falou dados de uma operadora de cartão de crédito não vou falar qual é mas eles bloqueiam eles conseguem bloquear segundo ela 203 milhões de tentativas de fraude por ano para o direito penal é a tentativa de crime deveria pelo aquele princípio da obrigatoriedade lá era pra instaurar inquérito policial tá? então nós temos o projeto tentáculos o projeto oráculo e o crime de autotecnologia então a nova forma de investigação é qual? antigamente era a entrega descentralizada demorava poucas informações a gente trabalhava com pouquíssimas informações hoje a gente tem mais de 50 informações que fazem o cruzamento então se você colocar 50 informações vezes 460 mil fraudes 23 milhões de informações que podem ser cruzadas 50 informações vezes 1 milhão de fraudes 50 milhões de informações que podem ser cruzadas 50 mil 50 informações vezes 203 milhões de tentativas de fraudes porque essas informações vão chegar para a polícia federal nós teremos sei lá um número aí é número pra caramba tá quais são os desafios o iCloud o Deep Web que é onde acontece todo o tipo de crime as fronteiras do ciberespaço cooperação penal internacional como fazer isso foi falado hoje na convenção de Budapeste né é muito legal o tipo de cooperação que eles fazem mas você tem que ser signatário o Brasil não assinou a convenção de Budapeste tá e cooperação policial internacional nós temos uma dificuldade com relação a isso até pela nossa língua tá quase ninguém fala português no mundo e mudanças no processo penal esses são os grandes desafios quais são os riscos os grandes eventos no Rio no Rio mais 20 nós trabalhamos com três equipes uma no próprio evento uma em Brasília fazendo monitoramento de toda a rede e uma de polícia judiciária aqui na superintendência do Rio de Janeiro esse evento nos trouxe algumas peculiaridades nós temos o princípio da territorialidade né o crime no Brasil quem investiga e quem julga Brasil o crime na Argentina quem investiga e julga Argentina o Rio centro é o território da ONU não é o território brasileiro e a gente falava assim se reza pra acontecer como é que acontece se tiver lá a minha equipe eu falei assim ó vem filho descobriu o cara abraça ele vai conversar vamos tomar um café ali fora na hora que sair vem cá vamos tomar um café vamos ali fora aqui não vamos ali fora ali fora chegou lá era complicado a gente não podia entrar armado no Rio centro a gente não podia entrar armado pô mas eu sou polícia não filho tu é polícia lá lá pra tuas bandas lá pra tuas negas aqui tu não é nada foi complicadíssimo foi bem complicado fazer esse tipo de trabalho